A galera bonita, dando uma olhadinha hoje aqui no meu, no meu, gosto muito desse carrinho, tá? Tá me dando um trabalhozinho aqui com um problema na eletricidade, mas é resolvido. É um, é um Wave Vass, né? Tenho esse aqui, tenho aquele outro ali, que eu ando mais naquele. É um Wave Vass, muito bom, muito bom de dirigir, gostoso, todo completinho. Mas, é, o meu amigo Benjamin, que é o nosso, vou formar aqui pra ele aqui, olhando aqui o motor, tava colocando água aqui, resolvendo alguns probleminhas aqui, tá tudo normal aqui. Show de bola, tá? Inclusive, mostrar aqui o Benjamin, essa chave, vem aqui, ó, ela tá dura, pra desligar quando se liga ali, tá dando dificuldade. E, além disso, a elétrica dele aqui, da trava e do alarme, tá tendo problema. Nós vamos ter que resolver. Eu acho bonito esse carro, muito bonito, gostoso de dirigir. Não, eu uso mais esse ali, o Brancena. Esse aqui é só. Tá vendo aí, ó? Como é aqui? E aqui, eu tava olhando aqui a água, porque a gente tem que olhar, né? Tá normal. O motor tá normal, tá tudo normalzinho. Pronto, travou. Tá aí. É isso aí, o problema, que eu queria dizer pro nosso mecânico aí, pra ele saber, é isso aí. Grande abraço, dê like, se inscreva aí no canal. Júnior Schmenes, um milhão de amigos.